ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. 17 pessoas morrem em confronto armado com a polícia na zona sul de Manaus. Secretaria de Segurança do Amazonas diz que mortos eram integrantes de facções criminosas. A polícia não mata, a polícia intervém tecnicamente, poderá vir a óbito. A polícia não tem a intenção de matar, ela tem a intenção de intervir na ação. A liberação dos corpos do Instituto Médico Legal deve acontecer nas próximas 48 horas. Maternidade estimula parto humanizado entre pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e o encerramento do Outubro Rosa, que acontece hoje no bairro da Ponta Negra. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Nós começamos essa edição do Jornal em Tempo indo direto lá para o bairro Crespo, na zona sul de Manaus, porque por lá a população continua amedrontada. Muitos comerciantes fecharam as portas mais cedo e o clima é de muita tensão. Valgir Adriano está nesse momento no local e fala com a gente ao vivo. Valgir, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, falamos ao vivo aqui do Beco Olaria. Aqui é um dos becos onde se concentrou o tiroteio na madrugada desta quarta-feira aqui no bairro do Crespo. Vem aqui comigo porque a gente, por onde passa, é assim. Está um deserto só. São poucas pessoas que são vistas andando aqui pelo Beco da Olaria. Só algumas pessoas moradoras mesmo, os comerciantes, pelo que a gente pôde acompanhar, a maioria com medo vai fechar os comércios a partir das 19 horas, com medo de qualquer outro possível tiroteio. Nós estamos chegando aqui na rua que dá acesso ao Beco da Olaria, mas ali atrás fica um outro beco onde teve um outro tiroteio durante a madrugada, que é justamente o Beco JB. Aqui nós estamos circulando essa quadra onde se concentrou as ações justamente da Polícia Militar. O que houve? Os tiros, a marca de... Ah, está aqui inclusive, olha isso aqui. Vem cá. Aqui. Os moradores estão mostrando aqui para a gente algumas marcas do confronto que teve nessa noite. Isso aqui, olha. Várias marcas de disparo de arma de fogo. Tudo aqui nesse ferro, nesse portão, a gente pode ver como é que foi intenso esse tiroteio que teve durante a noite desta quarta-feira. Os moradores ainda estão com medo, muitos deles não querem falar com a imprensa, ouvitam tocar no assunto. E por conta disso, a maioria das casas estão assim, todas fechadas aqui no Beco da Olaria e também no JB. A Polícia Militar continua aqui na região fazendo patrulhamento. Inclusive, nós nos preparamos com viaturas da ROCAM, agora há pouco, e também da Força Tática. Nós vamos continuar acompanhando uma operação que vai ter daqui a pouco, aqui mesmo na Zona Sul de Manaus, e qualquer informação nova podemos voltar ao vivo dentro da programação da TV Em Tempo. Volto com você ao estúdio. Ok, Valdir, muito obrigado pelas informações. Toma cuidado amanhã, todos os detalhes dessa cobertura do Valdir Adriano. E as nossas equipes de reportagem acompanharam desde as primeiras horas da madrugada todos os detalhes desse confronto armado na Zona Sul de Manaus, que terminou com 17 mortes. Confira agora na reportagem. Os vídeos mostram criminosos armados invadindo a comunidade. Nas mãos, eles exibem armas e trocam ameaças com integrantes de uma facção rival. Um intenso tiroteio começa. Eles tentam assumir o controle de uma área dominada por inimigos na Zona Sul de Manaus. O confronto deixou os moradores em estado de pânico. Um momento de terror, a gente nunca tinha visto algo tão chocante na vizinhança toda. Assim que os policiais militares chegaram ao local, foram recebidos atiros. Membros de diferentes facções criminosas estavam em um confronto armado. Foi necessária a intervenção policial para conter os ânimos e dispersar os envolvidos. 17 pessoas morreram no tiroteio entre policiais e bandidos. A Secretaria de Segurança do Amazonas informou que todos os mortos eram envolvidos com o crime organizado, que foram encaminhados a um hospital, mas que não resistiram à gravidade dos ferimentos. A polícia não mata, a polícia intervém tecnicamente, poderá vir a óbito. A polícia não tem a intenção de matar, ela tem a intenção de intervir na ação. O comandante da Polícia Militar do Amazonas disse em entrevista que o comando não tolera ataques de criminosos. Aquele que vier para o confronto terá a resposta à altura e essa foi a resposta dada hoje pela Polícia Militar do Estado do Amazonas. Nas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o governo não descansará enquanto o povo não se sentir seguro. Lamentou a dor dos familiares dos envolvidos com o crime e ressaltou que nessa batalha, quem ganha é o cidadão de bem. Com os mortos, a polícia prendeu 17 armas, entre elas uma metralhadora e um fuzil israelense. Familiares chegavam no Instituto Médico Legal desesperados. Todos buscavam informações para saber se parentes deles estavam entre os mortos na ação da polícia. No IML estava a família do adolescente de 16 anos, que aparece nesta imagem gravada por ele no momento em que o grupo criminoso invade o Beco da República, no bairro Betânia. O tio confirmou que o sobrinho estava envolvido com o tráfico de drogas desde os 14 anos de idade. Assim que a família soube do confronto, veio direto ao IML. Já era umas 4 horas da manhã. Já com a confirmação do óbito dele? Já, porque vários falaram bem assim que não tinha sobrevivido. Inclusive a gente viu o vídeo mostrando o último momento dele. De acordo com a diretora do Instituto Médico Legal, os 17 corpos devem ser identificados em até 48 horas. Todos estão passando por exames periciais, como a coleta de digital para identificação, já que a família não vai poder fazer o reconhecimento visual. Outro exame que também está sendo realizado nos corpos é o de coleta residográfica, para analisar a existência de pólvora nas mãos por conta da troca de tiros entre o grupo criminoso e a polícia militar. Aproximadamente 20 policiais da ROCAM que participaram do confronto estiveram no IML. Eles passaram pelo mesmo exame residográfico que identifica a presença de pólvoras nas mãos. O confronto com a polícia aconteceu exatamente nessa casa da rua Magalhães Barata. Os criminosos tentavam se esconder da polícia, mas eles não conseguiram. Durante a troca de tiros, quatro deles morreram no local. Um outro grupo ainda tentou fugir por essa casa ao lado, que dá acesso a um beco, mas eles também não conseguiram. Aqui houve uma nova troca de tiros e todos morreram no local. Aqui morador nunca é um envolvido. A lei de silêncio prevalece. Na manhã desta quarta-feira, um novo confronto aconteceu quando policiais realizaram buscas nos becos e prenderam três suspeitos, dois deles com fichas criminais. Felizmente, essa atuação desses bandidos é de impor o medo aos moradores. E com receio, eles acabam ficando em silêncio. Nas paredes ficaram as marcas. Com medo, moradores fecharam as portas das casas. Muitos não saíram de casa para trabalhar ou levar os filhos à escola. A morte de 17 pessoas na Zona Sul nesta madrugada colocou em outro patamar o nível de letalidade da polícia amazonense. Fenômeno reconhecido tanto pelo secretário Luiz Marbonates quanto pelo comandante Ayrton Norte nas entrevistas que concederam aos nossos repórteres. Ambos ressaltaram e reafirmaram que, a partir de agora, quem atirar na polícia vai levar bala de volta. É uma espécie de bateu-levou. Enquanto estiver matando reconhecidos criminosos, a polícia não terá críticas. O problema é que, nos becos e vielas da cidade, distinguir quem é um marginal armado de um trabalhador ou um estudante voltando para casa é algo bastante difícil. A morte de um inocente, uma ágata amazonense, não será boa publicidade para a polícia. Então, por desse caldo de galinha, nunca fez mal a ninguém. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Veja agora outras ocorrências policiais no nosso Giro de Notícias. O motorista de ônibus Hilton Luiz Costa, de 50 anos, foi atingido com um tiro nas costas por três homens ainda não identificados quando passava pela Avenida Torquato Tapajós. A vítima é motorista em Manaus há cinco anos e falou que não reagiu ao assalto. Depois de ser atendido pelos médicos, Hilton passa bem. André Luiz, de 26 anos, e Vanderlei Silva, de 21, foram presos suspeitos de praticar uma arrastão em um ônibus da linha 448 na noite desta terça. Com a dupla, a polícia apreendeu duas armas caseiras e munição. Os criminosos tinham acabado de roubar os passageiros quando foram capturados pelos policiais. E também ontem à noite, uma perseguição terminou com quatro pessoas detidas pela polícia na zona sul da capital. O quarteto armado capotou um carro roubado ao fugir da abordagem policial. Entre os suspeitos, dois eram adolescentes. O grupo irá responder por roubo majorado e porte ilegal de armas de fogo. E a seguir, a gente mostra os familiares que identificam os primeiros mortos no confronto policial na zona sul. As imagens que nós vamos mostrar daqui a pouquinho serão ao vivo. Agora são 18 horas e 27 minutos.